Opa, Augusto falando, seja bem-vindo ao canal. Na série Você Pergunta, Eu Respondo. Hoje eu vou tirar a dúvida do Marcos Rogério, que me pediu para fazer um vídeo falando sobre Foley, utilizando o software DaVinci Resolve. Para quem não conhece esse software, ele é muito conhecido na parte de correção de cor e de edição de vídeo, mas ele tem também uma função ali dentro, que é a janela Fairlight, que é dedicada à edição e mixagem de áudio. A gente também consegue gravar áudio utilizando o DaVinci Resolve. A gente precisa, logicamente, ter um microfone, uma interface de áudio, para poder enviar o áudio que vai ser captado por esse microfone para dentro do computador, mas aqui dentro do software a gente consegue configurá-lo e a gente tem também uma função, uma aba, que é chamada ADR, que é a parte profissional dele para fazer a captação do áudio. Então eu vou demonstrar isso tudo aqui dentro desse software, nessa videoaula. Lembrando que, para quem vai captar um áudio, para quem vai fazer um Foley, criar um efeito sonoro para incluir aí no seu vídeo, é muito importante três detalhes. Primeiro, um bom microfone, se for um microfone condensador melhor ainda, para ele poder captar bem as nuances da informação sonora, principalmente se você for fazer a captação de informações sonoras muito sutis, que tem intensidade sonora muito baixa. Então um microfone de boa qualidade vai te ajudar. Você também precisa ter a interface de áudio, que vai fazer essa comunicação do áudio que está sendo captado pelo microfone e que vai enviá-lo, vai transformar esse áudio de analógico para digital e enviá-lo para dentro do computador, senão você não tem como enviar esse áudio ali para dentro do software. E terceiro, legal você ter também um ambiente acusticamente tratado, ou pelo menos um ambiente que seja silencioso, que tenha uma acústica boa para você fazer a captação do áudio, porque senão, às vezes você vai captar o áudio, vai criar um efeito sonoro ali e a qualidade do seu áudio não vai ficar legal porque pegou vários ruídos indesejados. Então, prestando atenção nesses detalhes, fazendo essas ligações, eu vou utilizar esse microfone que vocês estão visualizando aqui. Não é o melhor dos mundos para fazer captação de folha e para criar efeitos sonoros, mas só para demonstração de videoaula vai funcionar bem. Eu estou ligando esse microfone em uma interface de áudio, entrando aqui no meu computador e agora a gente vai para dentro do software e eu vou mostrar como configurá-lo para reconhecer esse áudio e a gente poder produzir um efeito sonoro aqui. Então, vamos aqui para dentro do software. Reparem que, por enquanto, eu não iniciei nenhum projeto aqui dentro do DaVinci. A única coisa que eu fiz, eu estou aqui na janela Edit, eu venho aqui no Media Pool, que ele está aberto agora, e eu importei esse vídeo aqui, que é essa boxeadora. A gente vai fazer exatamente, criar um efeito sonoro dela praticando ali a atividade física dela, dando soco naquele equipamento de boxe. Então, se eu puxar esse vídeo aqui para dentro da minha timeline, dessa maneira aqui, o que vai acontecer? A gente vai iniciar um novo projeto, uma nova timeline. Só que, por padrão, a nossa faixa de áudio, que é essa faixa que está aqui embaixo, essa em verde, ela é uma faixa estéreo. E não é o que eu quero, porque eu vou gravar utilizando apenas um microfone mono. Então, para que isso não aconteça, eu vou dar um Ctrl Z aqui, e a gente vai iniciar um projeto da seguinte maneira, pressionando Ctrl N, que é o atalho, e a gente vai criar uma nova timeline, vocês podem selecionar qualquer nome. Eu vou colocar aqui como Punch. E aqui, a gente vai selecionar mono. Eu estou fazendo dessa maneira, mas se você tiver plugado um microfone estéreo, aí sim, você vai insertar uma faixa estéreo. Eu estou insertando uma faixa mono, porque eu vou fazer uma gravação em mono, não tem porquê estar com uma faixa estéreo. Iniciei o projeto, puxo o vídeo para cá, dessa maneira, é um vídeo bem curtinho, é dela treinando ali, a gente vai fazer exatamente o efeito sonoro desse momento ali, em que ela socou aquele equipamento. A gente vai fazer esse som ali. É uma coisa bem simples para ser o mais didático possível. Vamos fechar aqui o Media Pool. Eu, por enquanto, estou na janela de edição. A gente vai vir aqui para a janela Fairlight, que é a parte de edição de áudio. Eu tenho a minha faixa de áudio, que está aqui, mono, e eu tenho aqui em cima a faixa de vídeo. Normalmente, ela não aparece aqui. Para a gente habilitar a visualização da parte de vídeo na janela Fairlight, basta vir aqui no Timeline View Options e deixar habilitada essa opção, essa daqui que eu cliquei. A gente consegue ter um guia melhor ali. Outro detalhe importante é, a gente precisa ter um microfone, uma interface de áudio, para poder enviar esse áudio que a gente está captando para dentro do computador e gravar aqui no software da VINTE. Como a gente faz a configuração? Como a gente reconhece essa interface de áudio e esse microfone? A gente pode fazer da seguinte maneira. Vem aqui no nosso mixer. Essa faixa aqui é essa carinha que vocês estão visualizando aqui. clica aqui em Input e seleciona essa opção Input. Ele já vai abrir essa janela de patch de entrada e saída, já com a opção da fonte de áudio, que é o canal da nossa interface, da nossa mesa de som, e o destino, que é a nossa faixa, que é a única faixa que nós temos insertada aqui no nosso projeto. Então, eu seleciono aqui as opções que ele está me dando, que são as duas saídas da minha mesa de som, LR. Vou selecionar apenas uma. E seleciono a nossa faixa, clicando nela. Clica aqui em Patch e pronto, a gente já fez a comunicação. Quando a gente clicar aqui para gravar, ele já vai reconhecer o canal da nossa interface de áudio, na qual está ligado esse microfone que eu estou conversando com vocês, e a gente já vai poder fazer a gravação. Então, basta vir aqui e clicar no R, ele arma a gravação, já está monitorando a minha voz ali, mas ainda não começou a gravar. Para gravar mesmo, a gente tem que vir aqui nessa bolinha e clicar para gravar. Pronto, está gravando minha voz. Se eu quiser pausar, eu venho aqui, dou um stop e pronto, minha voz está gravada. Tem um detalhe aqui importante, eu vou desarmar aqui a gravação. Se eu quiser ter um ajuste de ganho, fora o ajuste de ganho que eu já tenho na minha interface de áudio, se eu quiser aumentar ou abaixar o volume, a gente pode vir aqui novamente em Input, clicar aqui nessa última opção, vai abrir essa janelinha de configurações, e a gente tem a opção de armar a gravação por aqui e de interferir no volume. Ele estava em zero, por isso que ele gravou o áudio, mas se eu deixar aqui no menos infinito, armar a gravação e começar a gravar novamente, olha o que vai acontecer. Eu vou gravar a partir daqui, vou até trazer o cursor mais para frente. Eu estou gravando, minha voz, ela está aparecendo ali, a waveform, dizendo que está sendo gravado. Dei um stop, mas olha o que aconteceu, eu gravei um arquivo em branco, um clipe de áudio sem nenhuma informação sonora, porque eu abaixei esse volume aqui. E se eu trouxer para mais 10, vamos gravar novamente, daqui para frente, olha o que vai acontecer. Eu tenho a minha waveform ali aparecendo, da voz que está sendo captada, vou dar o stop. Só que agora, olha como é que eu tenho uma waveform com mais intensidade sonora do que essa daqui, porque eu dei um ganhozinho ali. Então vocês podem estar interferindo aqui no ganho da gravação, era só esse detalhe mesmo, mas não tem muito mistério. Configurou ali o patch, identificou a sua interface de áudio, identificou o microfone, armou a gravação, clicou aqui para iniciar a gravação e foi. Essa é a maneira mais simples da gente gravar, mas existe uma maneira mais profissional, que é bem melhor do que essa, que eu vou mostrar, utilizando esse carinha aqui, que é o ADR. Mas antes, eu quero mostrar um detalhe aqui. Eu gravei três clipes de áudio. Se a gente vier aqui no Media Pool, tanto na janela Fairlight, como na janela Edit, se a gente clicar aqui no Media Pool, a gente vai reparar que a gente criou três arquivos aqui. Os três arquivos, os três clipes de áudio. Esse clipe de áudio, ele está gravado aqui dentro do DaVinci, mas ele também fica registrado, gravado dentro do HD do nosso computador. E a gente tem a possibilidade de configurar para onde a gente quer enviar esses arquivos, em alguma pasta. E como a gente faz isso? Basta você vir no clip, botão direito do mouse, e você vai selecionar essa última opção, para ele localizar o arquivo na pasta de origem dele. Se você também quiser ver as configurações desse clipe de áudio, os atributos dele, clica aqui em Clipe Atributos, ele vai te dizer o formato do clipe, que está em mono, enfim, algumas informações aqui básicas, que não vão ser tão relevantes. E se você quiser configurar para direcionar esse arquivo de gravação para a pasta que você quiser, você pode vir aqui em File, clica aqui nessa opção, Project Settings, e você vai selecionar essa opção aqui. E aqui em Captura, você seleciona a pasta que você quer salvar os clipes de áudio durante a gravação. Basta clicar aqui em Browse, vai navegar pelas pastas do seu computador, seleciona a que você quer, dá um OK, e pronto, vai aparecer o endereço aqui. Então, todos os áudios que eu gravo aqui no software da VINTE, são direcionados para essa pasta, com esse nome aqui, dentro dessa outra pasta, enfim, nesse local que vocês estão visualizando aqui. Reparem que se eu deletar os arquivos, aqui do Media Pool, vou clicar aqui em Delete, eles ficam dessa maneira que vocês estão visualizando aqui. Fica em vermelho, informando que o clipe aqui já não está mais encontrando o clipe de origem. Se a gente voltar aqui para a janela Fairlight, aconteceu exatamente a mesma coisa. Vamos deletar, porque eu não quero esses caras aqui. Então, selecionei e dei um Delete. e vamos gravar agora utilizando a função ADR. Vamos fechar aqui o Media Pool. Vamos voltar aqui na janela Edit e fechar o Media Pool também por enquanto. Como a gente grava utilizando o ADR, que é a parte profissional? A gente vai fazer o seguinte, abre o ADR, primeira coisa, a gente tem três opções, a lista, a aba de gravação, e o setup. Primeiro, a gente vem em Setup. A gente vai determinar o tempo que a gente quer antes que ele comece a gravar e o tempo que a gente quer depois que ele concluir a gravação. Então, se eu quiser que tenha uma contagem ali de três segundos, eu coloco aqui três segundos. E se eu quiser que depois que ele concluir a gravação ele ainda leve mais dois segundos, por exemplo, eu seleciono aqui dois segundos. Aqui a gente vai selecionar a track que a gente quer gravar como a gente só tem uma track aqui. Então, clica aqui em Áudio 1, que é o nome da minha track. Deixa eu dar um duplo clique aqui. Vamos renomear como como Soco. O nome dessa track é Soco. Reparem que apareceu aqui. Então, seleciono. Aqui em Record Source, que é a fonte de gravação, você vai selecionar o canal da sua interface de áudio. Eu posso selecionar aqui qualquer uma das opções que eu tenho, até do microfone interno desse computador, se eu quiser. Mas eu vou selecionar aqui o canal 1 da minha interface de áudio, que é esse carinha aqui, canal 1. Posso selecionar aqui um nome para o meu arquivo, que eu vou deixar com punch mesmo. aqui a gente pode criar grupos de gravações. Então, clique em Adicionar. E eu vou colocar aqui como Take 1. Tudo de uma forma bem aleatória. Vocês podem fazer da forma que vocês quiserem. Aqui a gente pode selecionar as opções de marcação, marcação sonora, marcação visual, para a gente visualizar a contagem antes da gravação. Enfim, não vou entrar em muitos detalhes não, até porque eu tenho já um vídeo explicando sobre essa função ADR, que eu vou deixar o link aqui em cima. Depois que a gente fez essas configurações, a gente vem para a list. E você seleciona o momento em que você quer que realize a gravação. Porque eu quero pegar só o momento que ela soca essas duas vezes aqui. Então, eu quero que seja daqui, a gravação, até aqui. Conclua aqui. Quero que só grave esse trecho. Eu marquei a entrada e a saída, pressionando o I e o O na entrada e na saída. Feito isso, eu venho aqui em New Queue e ele já vai identificar o início e o encerramento da gravação, que está em 6.04. Como a gente selecionou aqui em Setup o tempo de 3 segundos de preparação, então, quando a gente inicia a gravação, ele vai fazer uma contagem de 3 segundos e depois vai gravar. A gente pode também escrever aqui o que a gente poderia falar em uma gravação, se fosse uma dublagem, por exemplo. Aqui, como é um efeito sonoro, eu não preciso escrever nada, mas eu poderia escrever aqui soco. Só para indicar que eu vou fazer a gravação, um efeito sonoro de um soco. Eu posso também selecionar o Take 1 lá e assim a gente vai construindo toda a configuração da nossa gravação. Feita essa parte, a gente vem aqui para Record para a gente começar a gravação. Só que, se você quiser treinar antes de gravar, o que você pode fazer? Em vez de você clicar logo aqui e iniciar a gravação, você pode clicar nesse primeiro ícone e ele vai fazer uma simulação. Ele vai fazer todo o processo, só que sem gravar realmente, para não ficar gerando arquivos desnecessários. Então, eu vou clicar aqui. Olha o que vai acontecer. Ele está preparando. Eu vou até fazer de novo. Reparem que, quando eu clico aqui, ele leva 3 segundos até iniciar a gravação. Quando grava, quando está no momento da gravação, aparece essa barra aqui, essa barra branca que foi sendo preenchida. Aqui está o que eu escrevi, a barra branca sendo preenchida, que é o tempo da gravação e depois mais os 2 segundos depois. Se a gente alterar aqui, por exemplo, vou deixar 0 aqui, e vou deixar aqui em 2 segundos. Já alterou. Ele para imediatamente após aquele momento ali, está vendo? Então, você pode estar configurando dessa maneira. Faz o teste. Você sabe que, quando a barrinha começar a correr, é porque realmente está gravando. E, quando você tiver certo de que realmente já está preparado para iniciar a gravação, você vem aqui, clica aqui nessa bolinha e começa a gravar. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu peguei um travesseiro aqui, vou dar um soco nele para tentar chegar em um efeito sonoro mais próximo daquilo que eu imagino que seria o som dessa moça batendo nesse equipamento aqui de boxe. então, vamos fazer um teste primeiro. Eu fiz bem adiantado primeiro, né? Vamos fazer um outro teste. Acho que assim já está de boa. treinei, clico aqui e a gente grava. Pronto. Está gravado. Vamos dar o play e a gente vai ouvir se realmente ficou bom ou não. Se você quiser desmarcar essa região, mantém pressionado o Alt e o X que você desmarca a região. Vou trazer para cá e vamos verificar se ficou legal. Está aí. Está feita a gravação. A gente já tem um exemplo de como produzir um fole, né? Criar efeitos sonoros visualizando o vídeo aqui dentro do software da Vint. Então, depois você pode também fazer várias gravações da mesma imagem, né? Do mesmo momento do vídeo e vim aqui marcando com as estrelinhas aqui para classificar, né? Qual que ficou melhor. Então, eu poderia aqui dizer que esse ficou em três. Poderia fazer uma outra gravação. Enfim. Daí vocês vão dando continuidade. Mas o processo é exatamente esse. A gente utilizar as funções que o da Vint nos oferece para fazer gravação de fole e criar os nossos efeitos sonoros. É isso, pessoal. A dica de hoje foi essa. Se você gostou desse vídeo e quiser, deixe o seu like, se inscreve aqui no canal, deixa marcado também o sininho para você não perder nenhuma novidade. Toda semana eu trago mais de um vídeo falando sobre o software Reaper ou sobre o software OBS Studio e também sobre a parte de edição de áudio do software da Vint Resolve, que é essa janela que vocês visualizaram agora, a janela Fairlight. Se você também quiser deixar alguma sugestão para as próximas vídeo-aulas, é só deixar aqui na descrição desse vídeo. Forte abraço a todos, até a próxima. Tchau!